Olá, galera! Eu sou a professora Laura e estou aqui para convidar vocês para a Semana do Conhecimento. Mas o que é a Semana do Conhecimento? Eu vou explicar. Eu acredito que vocês já ouviram falar em Semana Cultural, Feira de Ciências. Então, a nossa Semana Especial será a Semana do Conhecimento. Você já imaginou que interessante vocês assistirem às aulas e conhecerem vários lugares legais ao mesmo tempo? A nossa Semana do Conhecimento será assim. Durante as aulas, vocês conhecerão museus, parques, pontos turísticos, cidades paranaenses, tudo, claro, sem saírem de casa. A semana ocorrerá do dia 3 ao dia 6 de novembro. Na Semana do Conhecimento, além dos conteúdos estudados, vocês desenvolverão uma atividade. Então, prestem bastante atenção nas aulas, que os professores vão explicar quais trabalhos vocês irão desenvolver, ok? Não é bom aprender coisas novas? Muitas aulas interessantes aguardam vocês na Semana do Conhecimento, de 3 a 6 de novembro. Anotaram aí? Não percam, hein!